É, eu não sei porque o Gaules não optou pra fazer o campeonato em modo lobby fechado, até porque tinha uma, tinha uma, estabeleceram um critério que o KD limite do time tinha que ser 8, e porra ia ser muito mais interessante, ia ser muito mais massa véi, eu acho que é porque como o time do Gaules é um time ruim, eu acho que eles ficaram caralho, a gente vai chamar os caras que são bons, a gente vai poder jogar direito, eu acho que deve ter sido isso, eu não sei se ele se programou pra isso, eu não sei se ele tava acompanhando o cenário que dava pra fazer essa parada, tá ligado? Não, não sei véi, mas esse formato do Kill Racer era no início